O aumento do valor da passagem de ônibus urbano de Juiz de Fora foi confirmado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. O reajuste foi proposto depois de um estudo que avaliou os custos fixos e variáveis no transporte coletivo na cidade. O aumento deve ser de 12%. No bolso, a diferença vai ser de 40 centavos. O motivo do reajuste, segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, foi uma análise que apontou um desequilíbrio entre a demanda de usuários pagantes e o número de linhas disponíveis. A primeira coisa que nós recebemos das próprias empresas é a solicitação para avaliação e reajuste do valor da tarifa. Isso está previsto em contrato, que as empresas fazem esse requerimento. A prefeitura, então, tem uma planilha de cálculos, onde são considerados vários itens, vários parâmetros, que são gastos fixos e gastos variáveis. O sistema está com um desequilíbrio, porque o número de usuários, a demanda de usuários, ela vem caindo muito nos últimos 3, 4 anos. Enquanto que alguns outros parâmetros do sistema, que é a quilometragem, o número de linhas, ela se mantém, por uma força até do próprio contrato. Então, quando você mantém a despesa, mas a receita, que é o pagamento da tarifa pelos usuários, diminui, você tem justamente aí o desequilíbrio econômico do sistema. A solicitação de revisão da tarifa partiu dos consórcios Manchester e ViaJF, responsáveis pela administração do transporte coletivo na cidade. Pelo cálculo apresentado, o novo valor deveria ser de R$ 3,94. No entanto, a CETRA indicou que a passagem passaria de R$ 3,35 a R$ 3,75. Em nota, os consórcios informaram que o valor apresentado pela Secretaria não contempla todos os custos operacionais com o transporte urbano. Agora, o cálculo vai ser analisado pela Procuradoria e, em seguida, deve ser publicado em decreto oficial. A partir da data da publicação, o reajuste entra em vigor em um prazo de cinco dias. Foi apresentado ao Conselho Deliberativo Construtivo de Transporte para conhecimento e foi encaminhado para uma última análise da Procuradoria da Prefeitura. Na sequência, ele vai ao prefeito para a publicação do decreto. O anúncio do reajuste foi polêmico. A população não ficou muito feliz com a notícia. Eu me sinto, assim, como se eu estivesse me fraudando, porque eu estou pagando uma coisa que não estou oferecendo aquilo que eu mereço. Um absurdo. Aqueles elevadores não estão funcionando. A gente vê barata. E outra, o salário mínimo também não sobe e a vida da gente está muito difícil. Eu trabalhei quatro anos em São Paulo e percebi que existe uma melhora bem lá do que aqui, né? Além disso, o aumento contraria a proposta feita no relatório da CPI dos ônibus, instaurada na Câmara Municipal de Juiz de Fora, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no cumprimento dos contratos de concessão de transporte coletivo. As investigações duraram nove meses e o relatório foi publicado em agosto deste ano. O documento sugere que a CETRA se abstenha de qualquer reajuste ou revisão tarifária no transporte coletivo, enquanto persistirem as irregularidades apontadas. O nosso relatório foi um relatório robusto, apontou várias irregularidades, descumprimento do contrato. E um dos apontamentos que nós fizemos é que sugerimos que fosse congelado a tarifa, até que essas irregularidades fossem sanadas. É lamentável a inércia da prefeitura, o descaso com os vereadores e com a população de Juiz de Fora. Até então, a prefeitura não se posicionou oficialmente com relação a essas irregularidades. Agora, cabe também ao Ministério Público, que já tem também há três meses o relatório em mãos, que se cobre da prefeitura para que essas, pelo menos as principais irregularidades apontadas, sejam resolvidas. De acordo com o subsecretário de mobilidade urbana, a secretaria deve fazer ainda uma outra análise para a reestruturação do transporte coletivo, com o objetivo de alinhar a oferta e a demanda. Ainda que nós tenhamos aí uma situação contratual e até prevista em edital, é possível fazer uma otimização das linhas com relação a horários, com relação até ao próprio número de linhas, o trajeto que os ônibus fazem, de maneira que a prefeitura consiga atender a demanda dos usuários, a origem e destino para onde ele vai de casa para o trabalho, sem prejuízo do usuário final, mas que também traz uma redução no custo mensal do sistema e, evidentemente, para as empresas, fazendo com que possíveis reajustes possam ser mais inflacionários do que realmente por uma queda acentuada de demanda.